A Copa Revelação está acontecendo no centro de treinamentos do São Paulo, que fica na BR-343. Antes do jogo, os treinadores passam as orientações aos jogadores. Com a pita inicial e com a bola rolando, as duas equipes defendiam suas invencibilidades. O Hasg, de verde, tem dois jogos e duas vitórias, enquanto a escolinha do Bill conta com uma vitória e um empate. O Hasg começou o jogo pressionando e buscando o caminho do gol. A escolinha do Bill respondia nos contra-ataques. Mas depois de uma bola bem trabalhada, o Hasg faz o primeiro com Diego, que mergulha para escorar e jogar a bola no fundo da meta do goleiro Juninho. Atrás do placar, a escolinha do Bill dominou o início do segundo tempo, colocando o goleiro Vinícius, do Hasg, para trabalhar. A pressão foi grande e a escolinha do Bill teve um pênalti ao seu favor. Que Lailson bate e faz, deixando tudo igual, um a um. O Hasg foi à frente e com o Batista, ele amplia, dando números finais. Dois a um para o Hasg. Foi o gol de impedimento ali, o juiz não deu, mas assim mesmo, vamos voltar aí e o outro jogo tentar ganhar. Com essa vitória, a equipe do Hasg soma nove pontos e continua invicta dentro da competição. Já a escolinha do Bill conheceu a sua primeira derrota. Teve uns momentos bons, não aproveitando alguma chance. Infelizmente, demos um vacílio lá, o time deles foi lá e fez. E é isso aí, o tempo acabou, não deu para a gente reagir, mas vamos nos preparar a semana para o próximo jogo. Soma mais três pontos, né? Já que são oito equipes, só se classifica quatro, né? Então, você somando um ponto é o que importa. Os jogadores do Hasg ressaltam a vitória sobre a escolinha do Bill. Nós conseguimos ter um bom desempenho, teve a felicidade de fazer o gol e garantir a vitória para o nosso time. Tive um pouco de sorte de estar lá, que nem o Hernani, que está ali, que está tendo um bom campeonato brasileiro. Eu acho que estava lá no lugar certo para fazer o gol.